Legendas por TIAGO ANDERSON Pronto, você já não fez a raid 4 vezes? Semana acho que até 5 Vai se foder Eu vou ficar caladinho O que você tá reclamando aí já? Hã? O que você tá reclamando aí já? O Kronos fica pegando no lugar dos outros E outros? Aff mano, esse Heitor aí mano Porra foda o cara pegando no lugar dos outros Achando ruim, vem falar comigo Eis que... Esqueleto Eu tô falando contigo não, consigo ó Falando contigo não mano Não precisa não, cara Fica com Deus mano Ponsoni Xinga ele Guild É assim É mano Você tá marcado com o Guild agora Pode dar tag, Guild? O que? Marcado pra banimento? Bota aí Não, bota aí Gosto de puta Que isso Ponsoni Mano, do jeito que esse clã é Eu acho que já deve ter uma tag assim Só pegar a Guild Vitor Vitinho mano, é só convencer a parar de usar dos primários Aí você pode usar o que você quiser Foda-se Eu senti que isso é uma indireta pra alguém Mas enfim né Não, não Ponsoni ele faz de meme Mas na hora de fazer bonitinho ele faz Será que faz? Pega, pega, pega Não é nem indireta não Tipo na hora ali Ó o nome dessa aqui mano Caralho Caralho Que coisa mórbida velho O cara morreu e tu tá rindo aí palhaço Morreu não, virou uma erpia Não tem poço no piramidium Qual é Guild? Que? É um cavalo É um cavalo Precisa era disso? Talvez sim, talvez não Mais um dia que ninguém pisou no meio velho Foda Eu vou ficar aqui Eu subi lá em cima pra dar um soco reclamar É dramático Guild? Enquanto ele não é Nossa Antes dramático do que? Gay Tu What? É É o que que é gay? Tu é gay? Ai meu Deus Filosófico Eu achei conceitual tá? Eu Não é fácil ser uma 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 gay Em 2022 Não era tu Carlos? Eu tô de poço? Hummm Você tava em poço no segundo então você podia ter ido Qual o seguinte? Eu pego o segundo então? Ah, tudo bem Eu achei que era você Eu também achei que mais alguém ia pegar Meu irmão em Cristo Mas tá bom, tá bom É que ninguém gosta de fazer o cavaleiro nessa parte Aí sobra só pra gente Ah, mas por que que você tá laranja? Você vai discutir com o Pai do Santo? É uma fanta, pô Ou você está reclamando porque o Daltônico está tentando participar do setembro de ouro? Hummm Laranja não Laranja não Inclusive Segundo o cavaleiro tá embaixo Obrigado, pronto Quantos segundos aí? Cara, esse cara esqueci, né? Não, 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 mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Porra, foda né, mano Um segundo! Aê! Ah, por que que você é assim, mano? Oh! Tô vivo O parceiro queimou o cu ali Tá doido pra pegar o buff e fazer uma porra dessa, né? Vem no cam, me ram, me ram Peguei e tinha bala, mano, você não falou que ia gerar pesado? É um mentiroso Direito do lado de cá, mano Direito do lado de cá, mano Não, ele não quer gerar no lado esquerdo Que, mano Busco seco Guarda o bicho aí, pô Não, pô, você não quer gerar? Pera aí, pô Opa, é minha agora Sim Caralho É o Jefferson O cara falou sim Isso, tamo ouvindo Quando eu falo com o cara, você é fechadão com o capeta e ninguém acredita em mim, então É o Jefferson Ai, mataram o bicho lá de cá Você bateu a cabeça na mácula? Óbvio que ele bateu a cabeça na mácula Não Interrogação Como é que ele morre de Lorelay, porra? Não sei o que você tá falando, Luiz Você levou seu tom de voz aí Eu falei que você não é não Não Hoje ele tá agressivo, ele veio contestar o Joaquim, pô Ele tá te chamando de cular Eu não falei nada Ele não falou nada, pô Eu vou defender o Luiz Ele falou que não é não Pronto, pô Ele só deixou isso aí no ar Não, e aí, agora é uma máfia isso aqui Pega a máfia do Tetran agora Não, pelo amor de Deus Por que você tá fazendo carinho nas bolas do Luiz aí? Posso ler? Basta ler Basta ler Agora pra fazer carinho nas bolas do Amigo tem que ter desculpas Ah, pelo amor de Deus, mano Vem cá, traz esse saco gostoso pra cá Meu Deus E aí, Ponson, se você ligar o microfone ou eu subo? Eu subo, numa boa Eu subo Vem cá, tá normal? Que isso, Ponson? Não Ele subiu e não falou nada Eu tava só esperando a segunda voz dele, gritando já Ele é assim, né? Aí é que tá arte, se tu puxar praguejante ou espada vai depender do movimento Então, tipo, se sempre começa o SMG Vamos supor SMG, aí eu escolho se eu vou pra cima ou pra baixo, é isso que você tá dizendo É, porque aí você puxa a espada E o cara puxa o fraguejante Qual que ganha? Pera aí Ah, eu entendi isso aí Pera aí, você vai botar um ponto no meio então Ah, esqueci de entregar Meu Deus Hoje tá que tá, vem embora da gente Veja bem, como é um burro Não, calma é gente, tá usando um pouco mais do cérebro também, né? NU! NU! Ó, a vida foi embora Ela sempre morre na última bar Oh Deixa aí, deixa aí NÃO 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 CRONOS CRONOS Meu Deus rendo Morro Tras Perdoe-me Oh, faz Orb de Luz aí pra mim! Eu ainda acho que ele viu o Sabatum falando com a testemunha e ele... Não, meu Deus, estão roubando meu astro! Faz Orb de Luz aí pra mim! Essa vagabunda tá me tirando do cargo! Eu vou dar! Faz Orb de Luz aí pra mim! E Orb de Luz, Carlos, meu Deus! Vai eu ir voando de well! Vai, 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 vai! Deu errado! Deu astro quase errado, mas enfim! Fiz um aqui! Pobre... Seu pobre! Eu tô mais chocado que eu sou a primeira refeição a chegar aqui, sabe? Sabe por quê? Pode me puxar! Sabe desse casulo! Puxa ainda não! Tulei! Tô tá literalmente dois segundos pra pegar minha astro... Ueeeeeeeeeeeh... Hoppy... Hello! Hi! Caralho, eu vim com tanta força que eu passei a barreira inteira! No escuro eu não fico porque tem a luminária da minha mesa aqui. Ah, Ponsoni, para com isso cara! Ah, então é a luz de velas então? Que bom! Pô, quão longe dá pra cê ir pro lado aqui, deixa eu ver. Sim. Ah, por que que eu tô sem super? Ponsoni, Ponsoni, tô até vendo as coisas que cê vai fazer em Curitiba. Que isso. Menino safado. Kevin, eu acho que cê precisa de... né? Trapamento. Se eu fosse você, ficaria em silêncio. Essa aqui é pra você. Essa aqui é pra você, Ponsoni. Oi? É pra você essa aí. Que que é? Deixa eu ver. Mano, não tem limite aqui. Ah tá, tem. Ah, é bem longe até. Achou o limite. Achei. Achou o limite. Achei. Deixa eu ver pro lado de lá, peraí. Essa aí é a música que vai representar o Ponsoni na calourada. Oh, outra parada que eu queria explorar é essa dentro dos pirâmides que parece ter uma cidade aqui dentro. Tipo, ainda mais naquele assalto lá. Ah, tá tarde, mas a gente tá teorizando DLCs, né? O que que cê quer falar, Cronos, da armadura lá do bicho? Deixa eu ficar curioso. Cê fala sobre o... Esse aí não passou nem perto de ficar.